Música Ministro do Interior, se nomeia Ema Civil, atu lidera a Autoridade de Proteção Civil. Ministro do Interior, até a atenção, foi na leis, né? Ministério do Interior mudou na lei, onde non é Ema Civil, benedir a Autoridade de Proteção Civil. No neto ir plano fulano e se nomeia Ema Civil, ida? Bar Presidente Autoridade de Proteção Civil, onde troca a Superintendente e Polícia Ismael da Costa Babu. Proteção civil é uma liga, né? Civil é uma liga, né? Então, abriu a lei civil, agora. Lei promulgou-se, né? Agora, né? Cargo se fechou, né? Agora, a proteção civil é xa, né? Para, ok, né? Sir, é a gente que mantém na dor, né? O ministro interior, o ministro interior, o ministro interior, a reestrutura para o superior Pentele e o comando Pentele, o nosso migração. Antes de que o ministro, o ministro nono governo aprova o projeto decreto-lei-fong para a autoridade de proteção civil e a lorantola fulana-bril, tinan-rigloron-resenhat, conaba a estrutura orgânica e a autoridade de proteção civil que apresenta o ministro interior Francisco da Costa Guterres. João Carlos Ziemén.